É top de linha, é sem limite, é turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Fica com todo mundo e não se afega com ninguém Ô mulher, você olha, me faz o seu refém Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão, isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão É top de linha, é sem limite É turbinada na frente e atrás Essa gata é muito linda, essa mina é demais Abala as estruturas quando vai fazer amor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Quando vai fazer amor, quando vai fazer amor Quanto mais safada que o homem dá valor Fica com todo mundo e não se apega com ninguém Ô mulher, você me dá, me faz o seu refém Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Me faz o seu refém, me faz o seu refém Se for pra fazer amor, pode me chamar que eu venho Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Ô mulherão, ô mulherão Isso é mulher pra mais de um milhão Essa é cabelo e forró, tudo bem Volume 3 Um abração especial do compositor Edmilson Ferreira Moral de Paulista Depois da separação eu virei pirigueteiro Pegue beijo o tempo inteiro, só penso em diversão Depois da separação eu não quero me casar Eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Antigamente do serviço para casa Chegava muito cansado, deitava e ia dormir Mas agora já que eu tô separado Onde tem o som ligado eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando As gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede Dentro da minha rede tá bombando de moité Segunda-feira tô ficando com a Darlene Na terça com a Milene Na quarta com a Lua Naquele sexta ou no telefone chama Quando eu atendo é a Luana Tá querendo um tia-tia Sabe, domingo eu confesso, estou cansado Mas não fico parado, eu vou atrás de diversão As piriguete já conhecem o meu cheiro De um bom pirigueteiro Já começa a pegação Depois da separação Virei pirigueteiro Pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação Depois da separação Eu não quero me casar Eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação Virei pirigueteiro Pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação Eu não quero me casar Eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação Eu virei pirigueteiro Pegue beijo o tempo inteiro, só penso em diversão Depois da separação Depois da separação Eu não quero me casar Eu só quero de um tia-tia com as gatinhas da nação Antigamente do serviço para casa Chegava muito cansado, deitava e ia dormir Mas agora já que eu tô separado Aonde tem o som ligado Eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando As gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede Dentro da minha rede tá bombando de mulher Segunda-feira tô ficando com a da Lênina Terça com a Milene Na quarta com a Lua Naquilo de sexta ou meu telefone chama Quando eu atendo é a Lua Não tá querendo o tia-tia Sabe, domingo eu confesso que estou cansado Mas não fico parado, eu vou atrás de diversão Mas piriguete já conhece o meu cheiro De um bom pirigueteiro E já começa a pegação Depois da separação Virei pirigueteiro Pega e beijo o tempo inteiro Só quero diversão Depois da separação Depois da separação Eu não quero me casar Eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação Virei pirigueteiro Pega e beijo o tempo inteiro Só quero diversão Depois da separação Eu não quero me casar Eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Quero mandar um abração especial Pra um dos maiores poetas Que compositou no Brasil a greve e a França Essa é sua, Márcio! Eu sou teimoso Mesmo sabendo que você não se importa Mais uma vez estou aqui na tua porta Porque eu tento, mas não deixo de querer Você pra mim Já foi o tempo Daquela história de pedir pra namorar Mas hoje em dia com a onda de ficar A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, sim, a gente fica, sim, a gente fica, sim A gente fica assim, a gente fica assim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica assim, a gente fica assim A gente fica, é só você dizer que sim Dá a chance, e por um medo de provar como é que eu sou De te amar como a ninguém nunca te amou Fazer seu corpo enlouquecer junto do meu de emoção Mas o problema é que você não quer provar nem quer que eu prove Sempre falando que não está afim de love Eu me declaro e você só me diz que não Mas eu não deixo não porque eu sou assim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica assim, a gente fica assim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica assim, a gente fica assim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim A gente fica, é só você dizer que sim Me perdi sem pensar Numa noite estrelada Alguém tocou meu coração Seu jeitinho, linda e sedução E agora o que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Foi o seu sorriso que me encantou e eu gostei Linda noite com você Como eu posso te esquecer Teu sorriso especial Que abalou meu coração Pode esperar por mim Que eu vou ser o seu amor Não me esquecerei jamais Você se entregou pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Me perdi sem pensar Numa noite estrelada Alguém tocou meu coração Seu jeitinho, linda e sedução E agora o que eu faço pra esquecer você? Linda menina, você me conquistou Linda menina, você me conquistou Teu sorriso especial Teu sorriso especial Que abalou meu coração Pode esperar por mim Que eu vou ser o seu amor Não me esquecerei jamais Você se entregou Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim É Zé Cabelo e Forró Uma vez Volume 3 Olha o sonhigão Vem É Zé Cabelo e Forró Tudo bem Volume 3 Zé Cabelo E Forró Tudo bem Zé Cabelo E Forró Tudo bem Zé Cabelo Chegou, tá todo mundo animado Galera da de cima O geral tá preparado A mulherada Bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha Rochadeira, deira, deira Zé Cabelo Chegou, tá todo mundo animado Galera da de cima O geral tá preparado A mulherada Bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha Rochadeira, deira, deira Eta, eta Mulherada beba Eta, eta Mulherada beba Eta, eta Mulherada beba Vai descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Eta, eta O copo na cabeça Eta, eta O copo na cabeça Eta, eta O copo na cabeça Vai descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Vai descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Roda, roda O copo na cabeça Vai descendo até o chão Rodando o copo na cabeça Zé Cabelo, tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rochadeira, deradeira Zé Cabelo, chegou tá todo mundo animado Galera da de cima, o geral tá preparado A mulherada bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha rocha, deira, deira, deira Eita, eita, mulherada beba Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eita, eita, um copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda um copo na cabeça Roda, roda um copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Vai descendo até o chão, rodando o copo na cabeça Até gravações, o moral em São Paulo Som de paredão, é som de paredão Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só E eu só, só olhando Ela tá fechando E eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 bigate Mexe, 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 bigate Mexe, 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 bigate Ela tá se achando Mexe, 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 bigate Mexe, 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 bigate Mexe, 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 piguete Ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira Com uma soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha Ela subia na cadeira Com uma soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 piguete Mexe, 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 piguete Mexe, 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 piguete E ela tá se achando Ela tá se achando Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar Ao som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque Red Bull pra beber a noite inteira Volume 3 Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina, rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de blusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque redibuco pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque redibuco pra beber a noite inteira É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha requebrar É pra dançar, pra balançar O som do paredão faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira O uísque redibuco pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira O uísque redibuco pra beber a noite inteira Até gravações O moral de São Paulo O som do paredão é só de paredão Oh! Simbora! Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a budinha Ela subia na cadeira Com a soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a budinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 pigate Mexe, 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 pigate Mexe, 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 pigate Ela tá se achando Mexe, 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 pigate Ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando Ela subia na cadeira Com uma soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha Ela subia na cadeira Com uma soia bem curtinha Rebolando, rebolando Requebrando a bundinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebrando e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela requebrando Mexe, 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 pigote Ela tá se achando Mexe, 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 pigote Ela tá se achando Música nova só de paredão Isso é um chama, isso é um chama Quero mandar um abração especialmente Pra Valdemir Dutra E a toda a galera do Posto Dutra Esse é pra tocar no paredão Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina Rodado de menina Parem meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina Rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar Pra balançar O som do paredão faz a gatinha Requebrar É pra dançar Pra balançar O som do paredão faz a gatinha Rebolar É só zoeira É só zoeira O uísque e Red Bull Pra beber a noite inteira É só zoeira É só zoeira O uísque e Red Bull Pra beber a noite inteira Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina Rodado de menina Parei meu paredão no posto de gasolina Rodado de menina Rodado de menina As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha As mina tão chegando de brusinha coladinha Saia bem curtinha dando uma reboladinha É pra dançar Pra balançar O som do paredão faz a gatinha Requebrar É pra dançar Pra balançar O som do paredão faz a gatinha Rebolar É só zoeira É só zoeira O uísque e Red Bull Pra beber a noite inteira É só zoeira É só zoeira O uísque e Red Bull Pra beber a noite inteira É pra dançar Pra balançar O som do paredão faz a gatinha Requebrar É pra dançar Pra balançar, passando o paredão, faz a gatinha rebolar É só zoeira, é só zoeira, o uísque Red Bull pra beber a noite inteira É só zoeira, é só zoeira, o uísque Red Bull pra beber a noite inteira As mina vem de biquini, as mina vem de biquini É bola pra dar rolê na minha Lamborghini As mina vem de biquini, as mina vem de biquini É bola pra dar rolê na minha Lamborghini Peguei meu carro no domingo, fui à praia da rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher, sempre assim Quando eu passo as mina fica me olhando Estilo playboy de filme americano Eu de carro no domingo, fui à praia da rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher, sempre assim Quando eu passo as mina fica me olhando Estilo playboy de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha Quer, 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 quer dar uma voltinha Quer, 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 dá uma reboladinha As mina vem de biquini, as mina vem de biquini Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini Peguei meu carro no domingo, fui a praia dar rolê Tá chegando o verão, eu fui caçar mulher Sempre assim, quando eu passo as mina fica me olhando De estilo playboy, de filme americano Quer, 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 quer dar uma voltinha? Quer, 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 dá uma reboladinha? Quer, 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 quer dar uma voltinha? Quer, 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 dá uma reboladinha? As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini As mina vem de biquíni, as mina vem de biquíni Rebola pra dar rolê, na minha Lamborghini É Zé Cabelo e Forró, toda vez! Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador e tô solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lance agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador e tô solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lance agora é só ficar Quando eu jogava limpo, você não acreditava Cheirar minha camisa, só desconfiava Telefone e a carteira, você vasculhava Sua marcação serrada, só fez me perder Agora que eu só tô ficando, curtindo e parreando Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador e tô solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lance agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador e tô solteiro, o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lance agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Quando eu jogava limpo, você não acreditava Cheirar minha camisa, só desconfiava Telefone e a carteira, você vasculhava Sua marcação cerrada, só fez me perder Agora que eu só tô ficando, o dine farreando Mal bem a se meter Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Não é da sua conta, não é da conta de ninguém Se eu sou namorador, então solteiro o que que tem? Não é da sua conta, tem nada a ver me controlar Eu não sou de ninguém, o lanço agora é só ficar Eu vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Olha, não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Não para novinha, não para novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Ela mexe gostoso assim, mata o papai Ai que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Aonde ela chega, ela é a sensação Pense no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriguete dando uma de patricinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Tá muito louca dançando a pesadinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Pode bailar com o som da guitarrinha Vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Eu vou tocar a pisadinha, eu vou tocar a pisadinha Eu quero ver o remelexo da novinha Olha, não para, novinha, não para, novinha Olha o que ela faz dançando a pisadinha Não para, novinha, não para, novinha Olha o que ela faz, dançando a pisadinha Ela mexe gostoso acima do papai Ai que delícia, eu tô querendo é mais Ela é muito linda e me mata de tesão Aonde ela chega, é a sensação Pense no imbigo, cabelo de chapinha É uma piriguete da lua de patricinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Tá muito louca, dançando a pisadinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Pode bailar com o som da guitarrinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Tá muito louca, dançando a pisadinha O que que é isso, novinha? O que que é isso, novinha? Pode bailar com o som da guitarrinha Cê cabeçoso acima do papai O que que é isso, novinha? Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxa, nas piriguetes Mocinhas para frente Vou te empiladinha Chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxa, nas piriguetes Mocinhas para frente Vou te empiladinha Chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Virou que tomou um lado, olha pro outro Virou A mão no freio, a outra no acelerador Virou que tomou um lado, olha pro outro Virou A mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança acelerou, acelerou Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxa, nas piriguetes Mocinhas para frente Vou te empiladinha Chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mobilete Vou na garupa, roxa, nas piriguetes Mocinhas para frente Vou te empiladinha Chega pra cá, vem a dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mão pilete Vou na garupa roxando as periguebes Nozinhas para frente, um tipo ladinha Chega pra cá, venha dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mão pilete Vou na garupa roxando as periguebes Nozinhas para frente, um tipo ladinha Chega pra cá, venha dançar a pisadinha Virou que tomo um lado, olha pro outro, virou A mão no freio e a outra no acelerador Virou que tomo um lado, olha pro outro, virou A mão no freio e a outra no acelerador Balança, balança, piloto e gostou O passo dessa dança acelerou, acelerou Dá uma voltinha na minha mão pilete Vou na garupa roxando as periguebes Nozinhas para frente, um tipo ladinha Chega pra cá, venha dançar a pisadinha Dá uma voltinha na minha mão pilete Vou na garupa roxando as periguebes Nozinhas para frente, um tipo ladinha Chega pra cá, venha dançar a pisadinha Olha a pisadinha, dança novinha Vem! 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 Fiquei doidinho com o seu olhar Mexeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa pro me apaixonar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu acelerado Eu não sei o que você fez Pra me deixá-lo apaixonado Acabou minha tristeza Aumentou o meu prazer É demais sua beleza Fiquei louco pro você Não sabia o que era amor Agora eu sei o que é amar No momento que eu te olhei você me olhou Olha nos olhos é isso que dá Fiquei doidinho com o seu olhar Mexeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa pro me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar Mexeu comigo não sei explicar Fiquei doidinho com o seu olhar Não tive culpa pro me apaixonar Não tive culpa pro me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar 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 Não tive culpa pro me apaixonar Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração bateu acelerado Eu não sei o que você fez Pra me deixá-lo apaixonado Acabou minha tristeza Aumentou meu prazer É demais sua beleza Fiquei doidinho com o seu olhar Não sabia o que era amor Agora eu sei o que é amar No momento que eu te olhei você me olhou Olha nos olhos é isso que dá Fiquei doidinho com o seu olhar 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 Não tive culpa pro me apaixonar Fiquei doidinho com o seu olhar 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 Não tive culpa pro me apaixonar Música Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Olha o revolado dela Olha o revolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela só de mini saia Ela só de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Eita, eu vi o babado Quase que me acabo De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Olha o revolado dela Olha o revolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela só de mini saia Ela só de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Da calcinha da menina Eita, eu vi o babado Quase que me acabo De tanto olhar Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Mas ela mexe com a mão na cabeça Mas ela mexe com a mão na cabeça Mostra seu gingado, mulher brasileira Se inscreva no canal 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 E aí